Diplo Coração é cigano Sei também que é melhor pra mim Foram tantos enganos Mas a vida tem que seguir Então vai Então vai Me arrastei no seu mundo E no fim eu aprendi Então vai Então vai Então vai Então vai Nosso amor jogou pro alto Em queda livre você me fez cair Mas não vou descer do salto Eu me segurei e vou reagir Toda motivada Eu tô mais que preparada Decide me divertir E não é você quem vai me impedir Coração é cigano Coração é cigano Sei também que é melhor pra mim Foram tantos enganos Mas a vida tem que seguir Então vai Então vai Me arrastei no seu mundo E no fim eu aprendi Então vai Então vai Então vai Então vai Então vai